Quê? Vídeo novo? Ah, agora entendi! Pai! Ah, mulher! Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, só que antes de começar esse vídeo, uma pausa para os reclames do Plim Plim. Este vídeo é patrocinado por... Pelando.com.br Pelando.com.br? Ah, mulher! É uma comunidade de promoções! Os próprios usuários enviam as promoções que estão rolando em lojas online e físicas. Isso mesmo que você ouviu, lojas online e físicas! As promoções mais quentes ou mais frias, você que decide lá votando no aplicativo, das melhores lojas com os melhores preços reunidos em apenas um lugar. Confira as ofertas também no aplicativo disponível para iOS e Android. Pelando.com.br! Uma ótima maneira de gastar menos com promoções de verdade. Caralho! Plim Plim, moleque! Nós tá Piqui Globo! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o dia que eu levei um soco, o dia que eu apanhei na escola, meu Deus do céu. E foi assim, sabe quando você termina a lição na sala de aula e você vai levar o seu caderno pro professor corrigir? Eu tava em frente à mesa do professor esperando ele corrigir meu caderno lá, tava só aguardando no momento dos aguardamentos, tá ligado? Eu tinha terminado a minha lição, fui lá na mesa do professor. Tchau, tchau, tchau! Tava lá bem tranquilo, esperando o professor corrigir a minha lição. Aí do nada, entrou um leque na minha sala. E o menino que entrou na minha sala era o menino mais velho da escola, que ainda tava na sexta série. Ele se achava o bambambam na escola, só que era o mais velho. Ah, eu sou o mais velho, eu vou secar a sua boca. Ah, beleza. Ah, beleza. Comigo não, parceiro. Comigo não. Aí o moleque foi, entrou na minha sala, eu comecei já a olhar, a observar o ambiente, tá ligado? Eu comecei a pensar, o que esse moleque tá fazendo no meu território? O que que é em quem? Oh, shit! Ele foi entrando na sala, mexendo na carteira das meninas da frente, tá ligado? Pegando as canetas das meninas que tava sentada na frente, não sei o que, mexendo com todo mundo. E eu tava na frente da mesa do professor, só observando o que aquele menino tava fazendo já, tá ligado? Subindo, o sangue. E o moleque lá, mexendo com todo mundo, eu falei, mano, não, na minha sala não. Não, moleque, não, você entrou na sala errada, tio. Você entrou na sala errada. Mano, eu fiquei, mano, eu fiquei brava. Não, na minha sala não! Aí eu fui e falei com o moleque. Ele tava ali e eu tava aqui na mesa do professor, né? Aí eu fui e falei pra ele assim, ô, o que você tá fazendo, mano? O moleque olhou pra mim e falou assim, ô, fica na sua. Ah, mano, não, não. Você tá na minha sala e pede pra eu ficar na minha. Ah, mano, não, não. Não, não! Não, 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 não! Eu não admito isso, não. Não. Aí eu raciocinei ali, brevemente, na minha mente. O menino, ele tava de boné. E eu raciocinei o quê? Eu vou pegar o boné dele e jogar pra fora da sala que ele vai sair da sala, né? Aí eu fui em direção a ele, peguei o boné dele, tava na cabeça dele. Fui, peguei o boné dele assim, falei, ô, sai da minha sala, tio. Aí eu falei, pique assim, mano, mano, foi adrenalina. Fui, peguei o boné dele e taquei pra fora da sala. Porque eu raciocinei na minha mente que o quê? Ele ia sair da sala atrás do boné dele e ele ia ficar por lá, lá por fora e ia desistir de ficar na minha sala. Aí eu só fiquei esperando, né, ele ia pra fora da sala e ia atrás do boné dele. Só que ele não foi atrás do boné dele, mano. Não! Aí eu comecei a achar estranho, eu comecei a achar estranho. Falei, mano, fodeu, meu Deus do céu, agora fodeu. Mano, o moleque olhou pra mim e falou, cê é louco, tio? Mano, foi uma coisa muito rápida, o moleque me pegou aqui assim, ó, com as duas mãos. Ele pegou aqui e aqui, tipo, aí ele fez assim, ó, tá ligado? E me arrastou pra fora da sala. Mano, eu voei como um palitinho quando ele me pegou. Mano, foi mais ou menos assim. Ele só pegou aqui, vral, tá ligado? Parecia que ele tava pegando um lenço, assim, ó. Ele me pegou e tacou pra fora da sala, vral! Mano, meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu. Mas que dia foi aquele, mas que dia? Eu fui assim, ó, lá pra fora da sala. Mano, e ele o tempo todo falando pra mim, cê é louco, tio? Ô, cê é louca, tio? Aí, beleza, tava eu e ele fora da sala. Eu falei, mano, agora eu vou ter que colocar em prática o que eu aprendi no Dragon Ball. Aí, beleza, tava eu e ele lá fora. Eu falei, mano, eu tenho que, mano, eu tenho que derrubar esse cara. Aí, eu falei, mano, é agora. Aí, naquela hora, eu só falei, mano, eu tenho que dar um soco aqui nele que ele desmaia e cai e todo mundo vai gritar meu nome. Fatality. Aí, beleza, mano, eu falei, é, é isso, já era. Vai ser um soco só em play. Falei, e eu fui, mano, e eu fui. Puto que pariu, meu Deus. Mano, eu peguei um impulso tão forte pra dar um soco no moleque. Eu fui e fiz assim, ó. E o moleque desviou. Mano, mas eu coloquei tanta força no meu braço e o moleque desviou que eu dei um soco no vento e o meu ombro estralou na hora. Falei, caralho, moleque, tô crocante. Meu Deus, não levei nenhum soco e já tô dolorida. Aí, eu fui e já voltei aqui na base pra ficar, né, na guarda. Aí, eu falei, não, mano, eu tenho que tentar mais uma vez derrubar esse moleque. Quando eu fui dar o segundo soco nele, mano, eu fiz assim, vou. Ele segurou a minha mão e deu uma voadora em mim aqui no estômago. Ele segurou a minha mão e eu fiz assim, ó. Já era. Meu Deus. Na hora que ele me deu um chute no estômago, saiu sangue da minha boca. Aí, eu fiz assim, ó. Mano, na moral, eu voei com aquele chute dele, mano. Mano, meu Deus do céu. Veio ainda pra cima de mim e me deu um soco. Pegou bem aqui assim, ó. E ficou roxo, ficou inchado. Mano, meu Deus do céu. Ficou dolorido pra caramba meu olhinho. Meu Deus. Aí, depois que eu já tava lá com a boca cheia de sangue, meu olho todo doendo, meu Deus do céu. O professor aparece pra separar a briga. Ah, quando eu tô aqui na defensiva, você não aparece, né, professor? Mano, e foi isso. No final da treta, a gente teve que conversar com a diretora. Ele levou três dias de super... Versão. Ele levou três dias de suspensão. Eu levei uma advertência. E foi isso. Isso foi uma lição pra mim, não mexer com as pessoas. Ah, fui querer dar uma de herói da sala, não sei o quê. Tirar o menino da sala. Ele veio um avoador e um soco no olho. E é isso. Fica a dica pra vocês. Não mexam com as pessoas. Isso pode dar treta. Você pode sair sangue da boca, tá com o olho roxo. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like gostosinho pra fortalecer o canal. E só quem assistiu o vídeo até aqui, entra no meu Instagram e comenta na última foto lá. Catuaba. Mano, ninguém vai entender nada. Só os de verdade vão entender o bagulho da Catuaba. Se você não tá ligado, nós é foda, o resto é moda. E eu não tenho culpa se eu sou a melhor do baile, beleza? Tamo junto ou não tamo, galera? É nóis! Woohoo! Wild like wildlife Wild like wildlife Wild like畫那sem Wild like wildlife Wild like Haw initial步 Wild like Wild like Wild Wild like Wild nd Sugoi